Bem pessoal, vamos para mais um vídeo Então vamos comentar aqui mais um comentário Dessa vez é o comentário da Érica Valeu mesmo, Érica Ela comentou no vídeo que eu fiz Não, não é assim Tanto faz como tanto fez ser calvinismo arminiano Inclusive a última aula A respeito de arminianismo Vezo calvinismo, eu também toquei nesse assunto Então recomendo que assistam Mas a Érica falou bem assim Antes, sejam todos bem-vindos E quem não é inscrito no canal, se inscreve Dá esse apoio aí, beleza? Ela falou bem assim, começou com uma pergunta O que a pessoa tem de tão especial Que Deus gostaria de passar a eternidade com ela? Boa pergunta, irmão, boa pergunta Deus é que nos tira da lama Nos lava e nos muda Eu nunca escolheria Deus Bem diferente do Thales Mas tudo bem Ótima pergunta Embora seja um questionamento Que pra mim é uma pergunta retórica Entende? Porque a resposta é tão óbvia Encontra tanto amparo na Escritura Sagrada Que É uma pergunta que praticamente não precisa de resposta Mas foi Muito bem feito A irmã aí, o que ela perguntou Muito bom, muito bom mesmo Por quê? Porque às vezes nós temos que jogar o óbvio Verdades básicas Simples Que infelizmente muitas pessoas Não Parece que não param pra pensar Não raciocinam Sabe o que é engraçado de tudo isso, irmão? As pessoas Elas Eu digo No evangelicalismo Se fala muito sobre graça Fala muito sobre graça Sabe o que é engraçado? Estamos falando de graça O que é engraçado? Eu posso lembrar muito bem De quando Eu fui criado em um contexto católico romano Então Quando eu tinha 19 anos 18 anos na verdade Eu comecei a É Não Ainda tinha 18 Ainda tinha 18 Estava quase falando de 19 Ainda tinha 18 Comecei a andar numa comunidade evangélica Por várias motivações Havia muitos jovens Atividades, etc Então Essa transição Do catolicismo romano Mas não era Um católico Praticante de verdade Tudo bem Fiz comunhão Crisma, etc Mas Não era tão ligado assim E aí Quando eu fui começar a frequentar uma comunidade evangélica A mudança Ela foi radical E o que eu ouvia demais lá É que Aqui Nós aprendemos A salvação pela graça Lá onde você estava A salvação era pelas obras Detalhe Eu comecei a frequentar Uma comunidade Me tornei um evangélico Numa comunidade que era de matriz Arminiana Ou seja Estavam pregando sobre a graça Mas Era uma graça Que não tem graça Por quê? Porque no fim Depende de mim de alguma maneira Então Isso mostra pra nós Que existe uma cegueira gigantesca No evangelicalismo As pessoas se apegam a rótulos E esquecem do conteúdo Esquecem da essência Então é muito comum Para arminianos Falarem sobre graça Quando em sua teologia Em sua compreensão Não é Não funciona Um exemplo claro Como eu falo por aí Não é assim Tanto faz Tanto fez São lados opostos E um está certo E o outro está errado No contexto então Que é mais comum Que é um contexto Mais voltado Ao arminianismo Digamos assim É muito natural É muito natural Se falar sobre salvação Pela graça E citam o tempo todo Efésios 2 e 8 Mas não sabem O que estão falando Porque acabam negando Na outra página Digamos assim Na outra conversa No outro ensino Negam tudo Que leram No próprio texto de Efésios Então isso é triste Porque as pessoas Falam sobre graça Mas o fim Depende delas A própria lógica Por exemplo Porque tem gente Que diz que Armínio Ele não era Cinergista Para mim isso não faz sentido Para mim claramente Armínio era Cinergista sim Porque ele também Defendia a ideia Da eleição condicional Por que eu estou dizendo isso? Porque ele defendia A ideia de eleição Porque foi prevista Para O que é essencial Também no arminianismo É essa compreensão De que se Deus elegeu Incondicionalmente Isso seria injusto Então ele tem que ter levado Em consideração Alguma coisa nas pessoas E portanto Eles não querem chamar De obra Né? Obra meritória Mas então Deus vê a fé Tem até um aí Não sei Acho que eu vi algum vídeo De relance Em algum momento aí Mas nem lembro Faz um tempinho Olha só pessoal É assim que funciona Nós arminianos Nós também acreditamos Na eleição Tá? E a predestinação também Tá? Então é assim Mas está no ano 1 Aí no ano 2 Deus viu Que você iria crer no evangelho Crer nele Então ele te elegeu Baseado nisso No fim É o indivíduo Que se torna eleito Entendi Ou seja A razão Última Para a eleição de Deus Não é a graça Entende? Não é a graça É o próprio indivíduo É o homem Que constrange a Deus A elegê-lo Né? E pra ser mais direto Como os remonstrantes Os alunos de Arminio Arminio Eram mais diretos E tentaram ser mais coerentes Do que ele Né? Porque ele mantinha Ele acabou morrendo Sem resolver muitos problemas E acabou deixando também Sua teologia muito incoerente Os remonstrantes tentaram ser mais coerentes Não é? E por isso Na sua coerência Coerência foram mais declaradamente hereges Mas eles disseram De maneira muito clara Que o homem tem que ser Qualificado Para a vida eterna Você vai ler isso Nos canons de Dorte mesmo Nas heresias Ou seja O homem Em última análise Ele é a razão Ele é a causa De sua própria eleição Porque ele Nesse sentido Constrange a Deus A elegê-lo Porque observe bem O mundo todo caído Todos pecadores Deus então vê Na eternidade Ele antevei Ele olha E então ele vê Que Olha Aquelas pessoas ali Puxa Elas vão crer É Então eu vou Elegê-las Vou predestiná-las Para a vida eterna Os outros Eu não vou fazer isso Porque eles todos vão Rejeitar Então é claro Que eles aqui são melhores E isso que é chamado De fé No fim É um ato Porque é assim que eles defendem É um ato Um ato humano Um ato comum humano Essa é a realidade Então De fato A pergunta é muito necessária É muito importante É básica É simples É óbvia Mas é a verdade O que a pessoa tem de tão especial Que Deus gostaria de passar a eternidade com ela Para quem realmente quer ser coerente com o arminianismo A pessoa vai ter que dizer não A pessoa é melhor do que as outras É qualificada para a vida eterna E é claro que Deus quer ficar com os qualificados Não é óbvio Mas não é assim É o que nós aprendemos É que a graça é graça mesmo Inclusive Não só Efésios 2, 8, 9, 10 Mas Especialmente Pensando por exemplo Na dinâmica que Paulo trata em Romanos 4 Da justificação pela fé Paulo é muito claro ali O princípio que ele ensina é muito claro É muito Direto Objetivo Deixando muito claro que Aquele que trabalha Nesse sentido O que ele recebe Não é a graça Não vem da graça Mas vem da dívida Basicamente é Se Não é Podemos pegar esse princípio Da justificação pela fé E aplicar na lógica da eleição também Basando a fé prevista Porque tudo tem a ver Com a questão da salvação Então Se a pessoa faz A obra Se ela fez alguma coisa Por aquilo E aquilo realmente é válido Aquilo É digno Então o que a pessoa recebe Não vem da graça De jeito nenhum O que a pessoa recebe É porque Deus a deve Vem da dívida Entendeu? Então basicamente Os eleitos Deus devia Elegê-los Entende? Deus devia isso a eles Ora Eles creram Então Meu dever moral É elegê-los Porque Tem que crer Ninguém mais crer Somente eles Então eu vou elegê-los Para a salvação O indivíduo é Então basicamente O indivíduo é qualificado Para a vida eterna O indivíduo é digno Portanto Tal indivíduo Que foi eleito Basado na fé prevista Ele Nesse sentido Está recebendo O que ele merece Tá? Paulo vai dizer Que ao contrário Aquele que não crê Aquele que não trabalha Mas crê naquele que justifica Pela fé A sua fé Ele é imputada Como justiça É um princípio básico Que Paulo ensina aí Nessa dinâmica De justificação pela fé Para mostrar como funciona Não é? Então Podemos realmente Observar o mesmo princípio Na questão da eleição Que é Baseado na fé prevista Isso é um erro Isso coloca o homem Infelizmente Como sendo merecedor Ou seja Por mais que Arminianos não consigam Raciocinar a respeito disso A verdade é que O bom arminiano Aquele que é coerente Tá? Coerente Ele precisa realmente assumir Que a salvação é por mérito A eleição é por mérito Então a salvação é por mérito Né? Então A verdade é como Minha irmã perguntou aí Né? Pergunta que Se você for um cristão De verdade Não precisa de resposta Né? O que é que Deus Veria em nós? Nada Nada Tudo é a graça dele Como ela diz aqui Deus é que nos tira da lama Nos lava E nos muda Eu nunca escolheria Eu nunca escolheria Deus Não é? Vai aprendendo aí Tales Roberto Eu nunca escolheria Deus Deus que nos escolheu Deus que escolheu É Deus quem escolhe Não somos nós Tá bom? Então Valeu pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo Eu nunca escolheria Deus Eu nunca escolheria Deus